Everton Maradona colocado para fazer a cobrança do escanteio. Perna direita na bola na marca do pênalti! Gol! Menna! É da Caldice! O sexto gol de Menna, o campeonato mineiro 2013, da festa do torcedor da Caldice, em Poços de Caldas! Artilheiro, amém! Não pode brincar com ele! Estava lá na grande área, a Menna subiu muito e cumprimentou o Giovanni! Menna! Artilheiro agora do campeonato mineiro 2013, com seis gols ao lado de Borges e Júnior Negão do Tombense!